E aí galerinha, boa tarde, bom dia, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que esteja bem com todos aí. Pessoal, estamos fazendo aqui na Máquina de Vies Taquara. Isso aqui é uma máquina que muita gente quer saber a respeito dela. Repara não que eu tô com a garganta meio ruim. Ó, essa máquina aqui ó, é de duas agulhas, né? Faz pontadeira duas agulhas, certo? Aqui vai um viés, que nós chamamos aqui de Vies Taquara, tá? Esse aparelho aqui, aparelho de dois centímetros, de duas dobras, tá? Aparelho de dois centímetros, duas dobras. O que você vai ter que fazer? Cortar uma tira de dois centímetros, certo? Na hora que você passar ali vai dar certo, entendeu? Você joga a tira lá pra trás, ó. Puxa a tira lá pra trás. Pessoal, assista o vídeo completo aí, pra você entender direitinho. Porque se pular o vídeo, depois você vai perguntar coisas que já tem no vídeo aí, tá bom? Ó, dois centímetros, aparelho de dois, duas dobras. Aqui tem um, aqui ó, aqui tem um tensor, tá vendo? Que é onde você vai colocar o viés. O viés Taquara de baixo, tá? Aqui eu tô usando um viés Taquara de... Branco mesmo, não é da cor do material. Eu uso cor clara, eu uso branco e cor escura eu uso preto, tá? Ó, nós vamos fazer esse acabamento aqui, ó. Do bojo, tá vendo? Vai tampar aqui, né? Onde vai o ar aqui embaixo no viés Taquara e em cima pra ficar bonitinho, tá? Pra quem não sabe, essa é a máquina de viés Taquara. Máquina de duas agulhas, pespontadeira, tá? Isso serve pra fazer moletom também. Ó, essa costura do overlock, você joga aqui nesse meio aqui, ó. Ó, esqueci de puxar aqui, peraí. Você joga essa costura do overlock no meio desse... Olha onde ele vai ficar, ó. Tá vendo? Ó. Ó, você joga no meio aqui, ó, do aparelho. Só quem não se inscreveu no meu canal, escreve aí. Honeycraft Costura, tá? Vai no Instagram também, raniero de Santos Souza. Segue nós lá no Instagram também, tá? Ó. Põe aqui, overlock ali no meio, depois que você pregar a barra. Ó. Fazer o acabamentinho aqui, ó, tá vendo? Ó. Logo ali. Só, esse aqui você faz um... Nessa máquina aqui, você vai fazer uns 100 biquíni por hora, mais ou menos. Passar o viés da aquara, que é muito rápido. Por isso que tem que ter essa máquina, tá? Sem contar o acabamento é perfeito, né? Ó. Só ajuda nós no canal aí, tá? Se inscreve, deixa o like, compartilha, comenta aí, que você já ajuda nós o canal crescer. Pra divulgar pra mais pessoas aí, tá? Ó. Muito rápido, acabamento perfeito. É isso aí, ó. Tá? Se inscreve no canal, tem muita dica boa aí, viu? Muita dica top. Ó. Vou tirar um aqui pra vocês verem. Olha aqui pra vocês verem o acabamento, ó. Olha o acabamento perfeição do acabamento, tá vendo? Ó. Certo? Pra embaixo. Perfeito o acabamento. Tá? Então fica aí mais uma dica no nosso canal. Honeycraft Costura. Se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo pra nós crescer junto aí. Valeu? Quanto mais pessoas inscrever no canal, mais o canal cresce. Mas ele fortalece aí, tá? Beleza? Fica com Deus todo mundo. Mais um vídeo aí pra vocês. Um abraço. Deus abençoe. Tamo junto. Tchau.